Sabe, gente, o ser humano tem uma característica de ser ingrato, muitas das vezes mesmo sem querer, sabe? Às vezes acontecem as coisas conosco e nós não entendemos. E acabamos nos entristecendo, porque não sai da forma que nós queremos. Isso é uma forma de ingratidão, sabe? O Senhor, Ele nos fez únicos. Único cada um de nós. Ninguém é igual a ninguém. Aparentemente pode até parecer, mas não é igual. E tem muita gente que se incomoda com a alegria do outro, com o brilho do outro, porque se acha inferior às outras pessoas, porque certas pessoas conseguem mais sucesso e as outras não. Sabe aquele antigo inveja, sabe? Aquele olho mal, que olha desejando mal às pessoas. As pessoas assim, elas não conseguem entender que elas também são únicas. Que elas também têm um propósito para elas viverem e elas ficam cegas ao ver o sucesso, o avanço das outras pessoas. Tem pessoas que incomodam só pelo fato de ser feliz. As pessoas imaginam que a vida da pessoa é mil maravilhas. Que ela não tem problemas, que a casa dela é tudo tranquilo, que há uma paz, que não lhe falta nada, que ela não tem nenhuma conta para pagar. Que a vida dela é tranquila, só pelo fato dela estar sorrindo. Mas muitas das vezes aquele sorriso é apenas confiar. O sorriso que a pessoa esbanja é apenas a confiança que ela tem de que o Senhor está no controle de todas as coisas e que vai dar tudo certo. Por mais que o mundo inteiro esteja desmoronando ao seu redor. A certeza que o Senhor dá a ela que vai ficar tudo bem é que faz ela sorrir. Muitas das vezes a pessoa é alegre, espontaneamente. Aonde ela chega, sabe, ela é notável. E as pessoas se incomodam com isso. Os dons que as pessoas têm, muitos se incomodam. Sabe, as pessoas que se incomodam com essas coisas em outras pessoas, são aquelas que não conseguem ver o seu brilho próprio. Não conseguem ver a sua capacidade. Não conseguem ver o quão incrível elas são. Se parasse um pouco mais para olhar para dentro de si mesmo e deixar a vida das outras pessoas, conseguiriam ver o quão elas são incríveis. Sabe, eu tenho visto muito isso. Uma vez uma pessoa chegou até mim, ela veio, sabe, eu trabalho com vendas. E eu estava entregando o produto e veio uma moça. Ela estava um pouco distante, ela veio andando até onde eu estava na casa de uma outra cliente. E ela disse, Fran, mulher, o que tanto tu ri? De longe a gente só vê tu rindo com sorriso no rosto. E eu parei para avaliar. Eu disse, você está sorrindo mesmo? De longe tu só vê rindo. Eu disse, ai, não sei. É uma alegria que tem dentro de mim, não sei. Eu parei por muito tempo, sabe. Eu até me segurava, segurava o sorriso para não incomodar as pessoas. Porque para mim, o meu jeito estava incomodando as pessoas. Eu ser espontânea, eu ser sorridente, às vezes eu dar gargalhada, incomodava as pessoas. E com o tempo eu vim entender que o erro não era meu. Que eu apenas estava sendo feliz. O erro estava nas pessoas que não conseguiam ser felizes e se incomodavam com a felicidade das outras pessoas. Não porque eu não tinha problema, porque estava tudo a mil maravilhas. E eu disse, não, eu sempre confiei que sempre ia dar tudo certo. Sempre coloquei a minha vida, as minhas preocupações, meus anseios, tudo, tudo, nas mãos de Deus. E confiei. Todos os resultados da minha vida, que o Senhor me deu, foram resultados de confiança e de espera. E não foram poucas as esperas, sabe. Se algum dia você também já passou por isso, lembre, o erro não está em você. O erro não é seu. Você não tem culpa. O culpado são aquelas pessoas que não conseguem ver o quanto elas também são incríveis e tentam apagar o teu brilho. Não tente se diminuir para encaixar aonde não te cabe. Continue sendo a pessoa incrível que você é. E deixa que o Senhor trabalhe na vida dessas pessoas. Que também merecem ser felizes. Pense nisso.